E aí pessoal, chegando agora aqui em Manaus, meu amigo Brutus De Boa Vista É nóis, louco Ah, moleque, chegamos Brutus tá começando uma viagem aí do Ushuaia Do norte ao sul, como é que é? Do norte ao sul, da Amazônia ao fim do mundo Olha aí, ó Vamos lá pegar um frio E tá lançando o livro dele também Hoje, aqui em Manaus Vamos saber um pouco mais dessa história? Vem com a gente Bora curtir, moçada E aí pessoal, tudo jóia? Mais uma vez aqui na Velocidade da Vida E hoje, como nosso convidado Nós temos aqui o nosso amigo Brutus Beleza Brutus? Sempre Nós estamos aqui em Manaus, num local hostel Um local que nos recebe muito bem E o Brutus tá começando uma viagem maravilhosa Fala pra gente um pouquinho da tua viagem Da onde é que você tá saindo e pra onde é que você vai? Tô saindo de Boa Vista, Moraima Sistema Norte do Brasil Divisa com Guiana Inglesa E com Venezuela Estou descendo o sentido sul Da América do Sul Vou até Ushuaia E vou por Porto Velho Acre Assis Brasil Peru Chile Argentina E depois pra voltar Ruta 3 Até Buenos Aires E aí Buquebus Colão de Sacramento Costa do Atlântico do Uruguai E segue Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Goiás Mato Grosso E Santarém Pará Itacoatiara Amazonas E Manaus Boa Vista Um belo roteiro hein Tá programado pra quantos dias? Ou quantos meses? É Em torno de 60 dias mais ou menos Em torno disso Tá com um tempo aí relativamente bom pra fazer essa rota né? Relativo Porque tô andando um pedaço e tu quer ver o negócio e aí aparece uma outra coisa pra você ver A América do Sul é riquíssima, tem uma porção de coisas pra você fazer E o trajeto é muito grande, são quase 22 mil quilômetros Então é uma rota que tem que escolher os pontos que você quer parar Ah bacana, bacana E a moto que você tá usando? É uma moto já que me acompanha a um certo tempo É uma 800 da BMW Essa daqui Já é tua parceira em algumas viagens já É, a gente tem uma boa relação Ela já tá com 106 mil quilômetros Então ela já tem uma história Né, uma estrada Já conheço um pouco dela E pra mim tem É Funcionando bem assim Não me incomodou até hoje né O que dá trabalho e as coisas que a gente já sabe que dá mesmo Então até agora tá rodando bem Você fez alguma preparação especial na moto? Você mudou algum equipamento específico pra essa viagem? Acho que específico pra essa viagem eu coloquei essa ferragem aqui da frente Essas proteções aqui? É Essas proteções e só Assim específico Que foi novo no caso né Certo O restante já tava em outros viagens anteriores Mas pra essa viagem A mudança na moto foi mesmo só essa ferragem aqui Que eu coloquei agora Certo Me diz uma coisa Ontem nós estávamos conversando E você falou que você teve alguns problemas Sem mencionar nome Lógico Você teve alguns problemas com equipamentos de moto De marcas um pouco mais baratas Devido a complexidade da viagem Os vários caminhos tortuosos que você vai percorrer Ruta austral Enfim Você optou em equipamentos de qualidade Já consagrado Pra evitar surpresas Na estrada Na estrada É Porque eu tinha feito um outro projeto Com os cardeais do Brasil Era uma volta no Brasil inteiro 16 mil quilômetros mais ou menos De onde surgiu o livro O livro Vamos falar do livro Cadê o livro? De onde surgiu o livro Esse daqui É o meu último Esse aqui Segue aí Jean Bruto O Lins Bruto no Mundo E aí Nesse livro Eu conto a história Do material que eu estava levando anteriormente Tive um problema com o baú Que entrava água Eu deitei a moto um monte de vezes Ficou pequeno demais Então O principal problema Foi com o baú E daí Depois dessa viagem Eu resolvi usar umas coisas mais potentes O baú Ele é algo Fundamental Pra quem viaja Pra longe Mas se você faz uma viagem Que só pega asfalto Tranquilo Estrada boa Quase qualquer baú Resolve Agora Quando tu entra dentro de rio Pega estrada de pedra Barro Essas coisas aí Tem possibilidade de você cair com a moto Então tem que ser um elemento mais forte Pra segurar Esse peso todo Então se a moto deita Quem suporta todo o peso da moto É o baú São os baús Ferragem Também Que está segurando tudo Isso Então usou agora uma ferragem Muito mais potente do que a anterior E todas as vezes que a moto deitou Agora não teve nenhum problema De amassar baú Amassar ferragem Ou amassar escape E pegar na moto Assim Custa um pouco mais Mas Pra quem está entrando em caminhos Que é mais complicado E caminhos mais remotos Vale a pena comprar um negócio Que seja forte Pra aumentar a porrada Pra aumentar o região Entendi E você me falou Que você faz uma viagem Um pouco diferenciada Que você gosta de acampar Você gosta de Fazer sua própria comida Em relação ao equipamento O que você está levando aí? Então eu gosto de acampar Gosto de caminhos alternativos Eu gosto de uma terra A floresta pra mim é Poxa É bom demais Então hoje eu levo O principal O diferencial maior É um fogão multicombustível Que funciona com gasolina Carosene Álcool Então aí você pode fazer Batata doce Pode cozinhar mandioca Pode cozinhar feijão Se você quiser Pessoal Mais detalhes Desse equipamento Que ele está levando Acompanhe aí no Youtube Brutos do Mundo Que é o canal dele Ele vai fazer um vídeo Específico do material Que ele está levando Então Para não estragar a surpresa Do canal dele Acompanhe Assiste aí Brutos do Mundo Se inscreve Vale muito a pena aí Altas histórias boas Isso Então o principal Acho que é esse De cozinha É o fogão Porque eu usava fogão Com gás Normal Só que você tem que ficar cuidando Com o que você vai cozinhar Porque senão o gás acaba E se você está Em um lugar meio estranho Não consegue comprar esse gás Gás vem e você arruma Em qualquer lugar Então essa é a principal mudança Fogão multicombustível Dá para comprar hoje pela China E o preço Bom É Vale o investimento Então o meu Ele foi comprado o anterior A gente não conseguia pegar pela China ainda Certo Mas hoje Tem produtos da China Muito bons E com preços menores Do que esse que eu uso hoje Jean Fala para a gente Qual é o diferencial Dessa rota Que você escolheu O porquê E qual é a vestimenta Que você optou em usar Em termos de proteção pessoal Como a rota é muito larga Muito comprida Eu saio do norte com o verão Entro no Amazonas E Rondônia Com chuva Exato Aí pega a cordilha dos Andes Aí no Peru Então sobe 4 mil e poucos metros E pega muito frio E depois pega um calor de novo No Chile No norte do Chile Pega calor de novo De dia Claro De dia a noite vai friar Aí o diferencial É o Carreteiro Austral Carreteiro Austral Que é 1247 km Ela vai até o sul do Chile Uma estrada É uma estrada lendária Muito antiga E muita gente faz esse caminho Por ser um Um diferencial de rota É uma estrada conhecida mundialmente Um dos mais grandes do mundo Exatamente E aliás ontem Estávamos assistindo o DVD De um grande amigo nosso Que é o Van Tuir Cara gente boíssima Acompanha esse cara aí Van Tuir Esse cara é história É lenda O motociclista Documentarista Que faz os caminhos das Américas Isso Eu assisti o documentário dele Da Carreteiro Austral Estava pegando as dicas ali Exatamente Porra Van Tuir Obrigado hein velho Valeu Grande abraço amigo Van Tuir Está indo o seu livro cara E por falar no livro Me diz uma coisa A tiragem que você fez Não foi Foi muita safada Bem vagabunda É Foi E para a galera que quiser Comprar esse teu livro Como é que faz? Você ainda vai produzir mais? Eu preciso produzir Você precisa? Eu preciso produzir Isso Foi um exercício Né Escrever Em rota E tal E aí o ano passado Eu coloquei essa ideia no papel Em 2017 Eu botei firme E eu fui Não Agora eu vou com força Para fazer esse negócio funcionar Esse livro Esse livro aqui fala De qual viagem sua? Dos pontos cardeais do Brasil Você fez? Pontos cardeais do Brasil Isso Então eu queria fazer O extremo norte Então eu fui até o Caburaí Até o Uramontã Que é o mais perto que pode chegar Depois eu fui para o Acre Né Até Mancio Lima Também o extremo Depois desci para o Chuí Lá no Rio Grande do Sul Divisa por Uruguai E depois fui pela costa Né Do Atlântico Até chegar na Paraíba Ponta dos Seixas E essas informações todas Eu coloquei todas nesse livro Né Desde materiais As encrencas que eu me meti A rota que eu fiz Todas as informações Sobre essa viagem Eu coloquei Neste livro É um livro Não é um livro específico De planejamento Certo Ele é um livro Um pouco mais filosófico Um livro um pouco mais Emocional Eu também estudado a psicologia Então puxei um pouquinho Para o meu lado também Né E aí saiu esse material Modéstia à parte Ficou legal Olha ele Tem umas fotos também aí Ficou legal Ficou legal Me diz uma coisa Tirei só 100 Só 100 Mas é o Brasil inteiro Tem que fazer mais Tem que fazer mais Assim que eu voltar para casa Com 60 dias Eu vou fazer mais uma tiragem Né E aí eu lanço de novo Mostra o que quiser aí Esse livro E o legal ficou bem baratinho Ficou 10 reais Olha aí Para quem está aqui do meu lado 10 real Né Para enviar 20 em real 20 reais Olha aí É isso aí 10 reais e 20 reais Pela complexidade dessa viagem Tá Você vai fazer 60 dias Uma viagem bem 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 comprida Os riscos De repente Para aquela pessoa Que está nos assistindo aí Fala Isso é muito perigoso É muito longe Se eu tenho medo Se você tem medo Fala para a gente Um pouquinho aí Para a viagem Eu acho que uma das coisas Importantes Quando você vai pegar frio É roupa Que aguenta A porrada Esse era um problema Essa era uma situação Que precisava ter cuidado Então roupa Uma calça Que tem Para inverno E essa aqui É uma jaqueta Que tem forro de inverno Também Forro para chuva Né Com bastante bolsos Isso para mim Foi um diferencial gigante Então um cuidado Para quem vai viajar E se preocupar com roupa Ontem estava Se não me engano Menos dois No chuaio No chuaio E isso é verão Então se você está rodando Aí na estrada Pegar uma ruta 3 Com o vento E uma sensação De menos 8 Menos 10 Isso é uma encrenca boa Mas você também viaja Com o spot Que é isso aqui Né O spot Para quem não conhece O que que é Ele é um localizador Via satélite Eu tenho diversas pessoas Que me acompanham 24 horas por dia Então Ele fica mandando sinal A cada 10 minutos Para uma porrada de gente Então Se eu estiver Em um lugar aberto Né Que estiver Visível Para o céu Eu consigo Ter esse contato Com essas pessoas Então Essas pessoas Te acompanham Em tempo real A cada 10 minutos Exatamente E se houver um problema Você tem um botão de pânico Aqui Sim Caso necessite ajuda Exatamente E tem um outro botão Que daí eu rezo Para nunca usar Ele Que é um SOS É um botão vermelho Que aí é quando eu estou Na merda mesmo Cai Me machuquei Me acidente Aí aperta o botão vermelho E ele aciona O que tem local Viatura De bombeiro De o que for Para auxílio Com relação a risco De vida E me diz uma coisa Essa viagem Você vai fazer Essa viagem Só Solo Uma parte sim Outra parte não Porque Quando tu vai arrumar A gente Para viajar É muito complicado Porque a viagem É muito longa E tem muito tempo Então eu vou viajar Uma parte Com um amigo O Marlon Brandes Que ele vai Fazer a parte De descida Até a Ushuaia E volta comigo Até o início Do Brasil E aí depois Ele vem por um caminho Para subir Mais rápido E eu venho Para um outro caminho Para subir um pouco Mais devagar Ele também é de Boa Vista Também é de Boa Vista Gente boíssima demais Me acompanhou para a Georgetown Que eu fiz uma expedição Para lá Para a capital da Guiana Está no teu canal Essa viagem de Georgetown Está no meu canal Brutos do Mundo E aí bicho Espetacular Georgetown Tem que ir lá Massa E ele vai na Teneré 660 Houve um probleminha Ele teve que retornar A Boa Vista Porra bicho Houve uma jaca Aí E Mas vocês vão se encontrar Em Porto Velho Vamos se encontrar Em Porto Velho Eu falei com ela agora Pelo telefone E ele falou Que deu problema Na junta Do Cabeçote Junta do Cabeçote Aí vai ficar um tempo Mas se der tudo certo A gente se encontra Em Porto Velho Se não A gente Não sei Eu sigo o trecho E aí Enfim É mas viagem É assim mesmo Faz parte Faz parte Então pessoal É isso aí Eu gostaria Que você Desse um alô Para aquela galera Que tem vontade De viajar Que quer começar Uma viagem Não tão grande Quanto a sua Que você está fazendo agora Mais umas palavrinhas Para o pessoal Que tem vontade De pegar a estrada Em moto Eu acho que Qualquer moto Viaja Se você não vai De moto Vai de carro Se for de carro Vai de avião De ônibus Vai de mochila Vai de skate O importante é viajar O importante é viajar Tem gente que anda Com moto grande Tem gente que anda Com moto pequena O Alisson Minas Gerais Numa Titã O Alfredo Santa Catarina Alfredo Souza Vai fazer uma volta A redor do mundo Em três anos De uma bis De 125 cilindrados Então acho Se você quer viajar O mais importante É a vontade de viajar O restante Você vai se organizando E as coisas Vão se acertando Se você esperar A hora perfeita Para você sair de casa Possivelmente Você não vai sair Então o mais difícil É sair de casa Depois que você sair de casa As coisas vão acontecendo E o mais legal De tudo isso Na sua viagem Você conhece Um monte de gente legal Os caras te dão Mó apoio Te ajuda Te auxilia Então você nunca Está viajando sozinho Nunca está solitário Por mais que você esteja Você sozinho Com uma moto Mas tem um monte de gente Que você vai conhecendo Pelo caminho Vai te dando apoio Então não se preocupa Se preocupa em sair de casa E cair na estrada É isso aí pessoal Então vamos tentar agora Filmar o embarque Da moto do nosso amigo Vai ser comédia Vai ser uma comédia Hoje vamos ver As regras lá no porto Mudaram um pouco Eu não sei se eu vou poder entrar Enfim Vamos tentar Beleza? Segue a gente aí Na velocidade da vida Vai na nossa fanpage No Youtube Beleza? Beleza E aí Se inscreve no canal Se inscreve cara Dá um like aí Dá um like Dá like O que mais? Compartilha também Compartilha É o que mais? Deixa recado também Se inscreve alguma coisa E segue o cara aqui Brutos no mundo É nóis no mundo Falou? Falou, é nóis Até a próxima Então pessoal Vocês viram aí Como é que foi o embarque Da moto do nosso amigo Brutos Foi bem simples Tá? Como vocês sabem As pessoas que acompanham Nosso canal Sabe que cada embarque É de um jeito Totalmente diferente Então hoje foi muito simples A balsa está encostada Bem paralelo ao cais Então foi bem prático E aí Brutos Você achou que ia ser O negócio mais Mais dificultoso? Eu achei O cara fica olhando Os vídeos na internet De balsa E não sei o que De barco Os caras entrando No barco Com as pranchas Meia Sei lá Meia atrapalhada Mas quando a gente Deve nada disso Super tranquilo Tu viu o vídeo aí Em 2013 Eu estive nesse mesmo porto Uma balsa Coloquei numa balsa E dessa vez A gente está indo Por um barco Nenhuma dificuldade Super rápido Cinco minutos Entramos Pagamos a taxa Colocou a moto Dentro do barco E está aí pronto Super rápido E seguro 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 E aí moçada do canal Na velocidade da vida A gente vai finalizando A gente vai finalizando Agora esse dia Que nós estivemos juntos Eu, o Brutus E o Gengis E eu queria aproveitar Essa oportunidade Para agradecer Algumas pessoas Uma delas é o Fernando Da Infoprint Boa Vista Muita gente Muita gente Para conhecer Muita gente para conhecer Altos empenhos Que a gente vai entrar Pela frente ainda E você pode acompanhar Tudo isso aí Pelo canal Pelo Facebook E também pelo Instagram Gengis Brigadaço Meu amigo É uma honra Uma satisfação Poder receber você Aqui na nossa cidade De Manaus E Vou acompanhar Na garofa virtual Aí a tua viagem Beleza? Manaus Manaus É isso aí Galera A turma aí Do canal Na velocidade da vida Segue aqui O nosso amigo Brutus do mundo Vale a pena Tem umas histórias Muito legais aí E não esquece Se tu gostar do vídeo Dá um like Compartilha Fala para os amigos Vai ajudar bastante Beleza pessoal Até o próximo vídeo Falou Aquele abraço Valeu gente Tchau